Uau, Rafael Brabo Adriano Divulgações, o Mural de Pernambuco Tô com saudade da minha nega, mas já tô com a minha breja pra esquecer Foi tão difícil superar essa dor de não ter você Yeah, que morena linda, me beijou e bagunçou com a minha vida Que amor que me fez sofrer, como eu tô hoje eu tô na deprê Oh, meu corpo colado com teu, vem que a saudade bateu E essa distância tá maltratando o beijo que você me deu Me iludiu, me enlouqueceu, vem que eu tô te esperando Meu corpo colado com teu, vem que a saudade bateu E essa distância tá maltratando o beijo que você me deu Me iludiu, me enlouqueceu, vem que eu tô te esperando Oh, Rafael Brabo Tô com saudade da minha nega, mas já tô com a minha breja pra esquecer Yeah, foi tão difícil superar essa dor de não ter você Yeah, que morena linda, me beijou e bagunçou com a minha vida Que amor que me fez sofrer, como eu tô hoje eu tô na deprê Oh, meu corpo colado com teu, vem que a saudade bateu E essa distância tá maltratando o beijo que você me deu Me iludiu, me enlouqueceu, vem que eu tô te esperando Meu corpo colado com teu, vem que a saudade bateu Essa distância tá maltratando o beijo que você me deu Me iludiu, me enlouqueceu, vem que eu tô te esperando